Você disse que me ama Você disse que está afim E lembra muito de mim Até embaixo do chuveiro Comando uma cerveja Sente pressão que me beija E quando acende um cigarro Acha minha voz bonita Ouvindo e troca a fita Dirigindo o seu carro Se você é minha fã A noite, a de manhã Me liga Me liga Escute bem o que eu digo Se quiser falar comigo Me liga Se está louca de desejo No telefone eu te vejo Me liga Me liga, me liga Se precisar de calor E um bom papo de amor Me liga Me liga Me liga Me liga, me liga Se precisar de calor E um bom papo de amor Me liga Me liga, me liga Me liga, me liga Me liga, me liga